É corte, é corte, é corte, é corte, é corte de injetada, carburada, nós estrala É a família do grau que domina todas as quebradas É o menino do brau que domina todas as quebradas Grau de lombada, raspa a placa Grau de lombada, raspa a placa É perdido de meia, tá nos coxinhada, quebrada Grau de lombada, vai, raspa a placa Grau de lombada, vai, raspa a placa É perdido de meia, tá nos coxinhada, quebrada Na quebrada, nós é tudo respeitado Maluqueiro bem trajado e hoje é dia de rolê Meu sofrimento aumentou minha esperança Porque desde criança nós nasceu pra vencer E se meu pecado for enrolar o cabo Vou morrer condenado, eu sou favela, eu sou lazer Por sorriso nas crianças, conquista a primeira dama O mundão girou, então espera pra tu ver Nós que roubamos a cena, tiro o coelho da cartola Quero minha patindola, quando no grau eu puxar Raspa a placa é a meta, adrenalina é nossa inspiração É usar outro problema que faz por amor não pra chamar atenção Se liga aí irmão Salve salve DJ Will, tamo junto assim ó Seja no sol ou na chuva, seja na reta ou na curva Que Deus nos proteja quando eu acelerar Já vou cortando de giro, do lado de uma viatura Ninguém me segura quando no grau eu puxar Entre becos e vielas, seja asfalto ou na favela Faço por amor não pra te impressionar Na quebrada, nós é tudo respeitado Maloqueiro bem trajado e hoje é dia de rolê Meu sofrimento aumentou minha esperança Porque desde criança nós nasceu pra vencer E se meu pecado for enrolar o cabo Vou morrer condenado, eu sou favela, eu sou lazer Por sorriso nas criança, conquista a primeira dama O mundão girou, então espera pra tu ver Nós que roubamos a cena, tira o coelho da cartola Quero minha parte em dólar quando no grau eu puxar Raspar a placa é a meta, adrenalina é nossa inspiração É usar outro problema que faz por amor não pra chamar atenção Se liga aí irmão, salve salve DJ Will, tamo junto assim ó Seja no sol ou na chuva, seja na reta ou na curva Que Deus nos proteja quando eu acelerar Chamam contando de giro, do lado de uma viatura Ninguém me segura quando no grau eu puxar Entre becos e vielas, seja asfalto ou na favela Faço por amor não pra te impressionar Esse é o papo do Escobar, hein? Vai segurando Raspar a placa é a meta, adrenalina é nossa inspiração É usar outro problema que faz por amor não pra chamar atenção Tchau 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 Tchau